Estamos aqui, galerinha, mais um jogo aqui, é showdown E vamos treinar aqui, um pouquinho, né? Vamos treinar aqui, ó Aqui é a sala de treinamento Vamos lutar agora Mas vai pra luta, mano Mas vai pra luta É a luta aqui Primeiro rao E aí 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 Então Então é isso Galerinha Deixa o link E aí E aí E aí E aí E aí E aí